Música Cheio de moral com a torcida, Marcelo Chamusca começa bem o ano de 2018 e sonha grande com o Vozão. No programa de hoje você vai ver também o experiente Gladstone, xerifão do Botafogo, bateu um papo com o EI Nordeste e relembrou até o episódio com o Vanderlei Luxemburgo. E ainda, uma conversa com Edgar Júnior, o atacante do Bahia. Abre o jogo para o EI Nordeste. Começou o programa Que Mais Fala do Futebol Nordestino em rede nacional. Seja bem-vindo ao programa EI Nordeste e desde já eu quero a tua participação pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Jogo da velha em Nordeste. Você do Esporte Interativo, você do SBT, seja muito, mas muito bem-vindo. E a gente começa o programa esquentando, esquentando a próxima rodada da Lampions League. Duelo interessante demais entre o Sampaio Correia, comandado por Francisco Diar, e o Ceará de Marcelo Chamusca. Hoje a gente veio bater um papo com o único técnico do futebol brasileiro a ter conquistado acessos em todas as divisões do futebol nacional. Marcelo Chamusca, tem como descrever o seu atual momento aqui no Ceará, a fase aqui na capital cearense? Bom, é um momento de crescimento profissional, que a gente conseguiu conquistar em 2017. E assim, eu estou muito feliz por estar conseguindo ter êxito e dar continuidade, já que a gente sabe que pela cultura do nosso futebol é muito difícil você conseguir êxito e depois ter continuidade. Você consegue o êxito e na primeira oscilação, nas primeiras dificuldades, a tendência é sempre se buscar uma troca, uma decisão que não seja a continuidade de um trabalho. São nove meses como técnico alvinego. No ano passado, comandou o clube em uma das maiores glórias da história centenária do Ceará. Foi o segundo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Marcelo subiu de patamar na carreira, trajetória que teve influência direta do professor Pérez Chamusca, irmão e principal tutor. A minha vida toda, na verdade, eu estive envolvido com futebol. E eu sempre pensava assim, já que eu não estou conseguindo ter êxito como atleta de futebol profissional, eu pretendo me especializar e seguir dentro do futebol. Agora, eu só não sabia que função eu iria exercer. Como o meu irmão estava dentro da minha casa e tomou essa linha de trabalhar, primeiro ele era preparador físico, depois ele passou a ser treinador. Então eu pude usufruir da experiência, principalmente do que ele tinha de material de literatura naquele momento, para começar a minha carreira. Agora, ele vive o sexto ano como técnico de times profissionais. Dirigiu o maior rival do Ceará também, durante um bom período. Por isso, recebeu uma certa desconfiança no início do trabalho. Mas o momento é de moral elevada. Quer buscar um grande título pelo vovô. A Copa do Nordeste é uma ambição que eu tenho grande. Eu já disputei algumas, né? Não tive a oportunidade ainda de chegar e brigar numa final, por uma conquista de título. A oportunidade que eu tive, na verdade, foi quando eu era o auxiliar de Bobô, em 2002, com o Bahia, que inclusive foi um bavi final no Barradão. A gente foi campeão até dentro do Barradão nesse jogo. Então, eu estou trabalhando muito. É uma competição que a gente está jogando muitas fichas nessa competição. Está com muita atenção, muito concentrado, com muito estudo do adversário. Na próxima rodada, volta a enfrentar o Sampaio Corrêa. E o trabalho não pode parar. Afinal, esse baiano, praticante de mountain bike, nas poucas horas livres, deseja sempre evoluir. A condução da carreira vai determinar quais serão as próximas metas. Agora, é da gente poder trabalhar numa Série A, já que a gente vem galgando, subiu o degrau, o degrau, já foi auxiliar. Já disputou Série D, já disputou C, já disputou B. Então, a ideia é de que a gente possa continuar crescendo. Assim seja, Marcelo Chamusca, um dos bons talentos do futebol nordestino. Tem um outro talento também, bom danado, na nossa região. Francisco de A, comandante do Sampaio Corrêa, a Bolívia querida. Natural de Natal, no bairro de Petrópolis, nasceu Francisco de Assis Siríaco dos Santos, mais conhecido como Francisco de A. Um grande treinador do futebol brasileiro, com grandes conquistas no Nordeste, que é uma figuraça. Como treinador de futebol, Diá teve o seu início há 20 anos atrás. Comecei no Centro Esportivo Força Luz, uma equipe pequena da capital espacial do Brasil, onde naquele ano fazíamos uma boa campanha, né? Eu, que tinha parado de jogar há uns 10 anos, aí, consequentemente, passei depois por ABC, Alecrim, América e todos, do futebol do Rio Grande do Norte. Diá já conquistou vários títulos. Na Paraíba, foi bicampeão estadual, em 2015 e 2016, no comando do Campinense. Já no Sampaio Corrêa, em 2017, Diá conquistou o título do campeonato maranhense. Mais um vice-campeonato marcou a sua carreira. O treinador é fã da Copa do Nordeste. Eu tive uma fase de classificação muito boa, quase chegando nas finais com o Campinense, depois vice-campeão do Nordeste, onde perdemos uma final para Santa Cruz. Além de brincalhão, Diá, por muitas das vezes, é bem polêmico e ficou marcado por uma expulsão no Superclássico contra o Motoclube. Ganhávamos o jogo de 1x0 do Moto e o Moto tinha sido expulso um jogador nosso, né? E tinha sido expulso e nós estávamos levando um sufoco muito grande naquele momento. Aí eu tive que usar a inteligência, o lateral esquerdo Chico Bala veio bater o lateral, né? Eu peguei no bumbum dele, ele me deu um murro e saiu os dois de campo expulso, né? Ele perdeu porque ficou com o jogador a menos e graças a Deus nós conseguimos a classificação. Com tantas coisas para contar, Francisco Diá não deixou de planejar a sua temporada de 2018 do comando do Sampaio Corrêa. O primeiro passo é em busca desse campeonato, desse campeonato estadual, porque com esse campeonato estadual que ele dá uma Copa do Brasil, que ele dá uma Copa do Nordeste, então isso é importante, é um campeonato de tiro curto, né? Fazer uma grande competição na Copa do Nordeste, que essa competição veio para ficar, uma competição muito importante para todos, né? E você aparecer bem, não só eu, como meus jogadores nessa Copa do Nordeste, é importante demais fazer uma Copa do Brasil. Treinador de futebol tem que estar sempre bem. Vou aproveitar e contar um segredo de Francisco Diá, ele pinta o cabelo, é? Pode perguntar ao Francisco Diá. Vamos agora acompanhar os jogos dos nordestinos na Copa do Brasil, inclusive com a participação do Ceará, do Sampaio Corrêa, o Náutico venceu o Cuiabá, o CRB perdeu para o São Paulo, vários empates, empate para o Ferroviário, para o Ceará, para o Sampaio, e a derrota da vitória para o Bragantino. Copa do Brasil, terceira fase, jogos de ida. Saindo um pouquinho da Copa do Brasil, voltando para a Copa do Nordeste, para a temporada, a gente vai falar de Edgar Júnior. Conversou com a gente aqui no Nordeste, ele que foi o cara do Bahia na temporada passada. Vamos vê-lo. O momento não faz de Edgar Júnior o foco da notícia principal pelo Bahia, se bem que pela temporada 2017, ele tinha tudo para começar 2018 sendo o cara. Afinal de contas, foi o artilheiro da equipe com 15 gols. Este ano, o atacante só conseguiu balançar a rede uma vez, após sete partidas. O atacante vive de gol, ele precisa sempre estar marcando, né? Eu passei esse período aí na expectativa, até pelo ano de 2017 que eu fiz, mas eu também disse que a gente tem que ter tranquilidade, tem que continuar trabalhando, não podemos desesperar, porque senão aí as coisas não acontecem. Independente da média baixa de gols, neste início de ano, Edgar Júnior aparece sempre prestigiado nas escalações do técnico Guto Ferreira. Agora, chegou a vez do atacante ajudar. Com boas atuações, junto aos companheiros, ele espera melhorar a imagem da equipe junto à torcida e, consequentemente, aliviar as críticas ao treinador. Se o professor está sofrendo essas críticas, nós temos que abraçá-lo, porque a gente sabe que a crítica que vem em cima dele também tem uma parcela nossa, né? Porque é a gente que joga, a gente que está dentro de campo. Edgar Júnior tem 26 anos. Dentro de campo, quem acompanha o Bahia já conhece suas características. Fora das quatro linhas, se considera caseiro. Uma outra diferença da maioria dos jogadores está relacionada à rede social. Edgar Júnior não é de muitas postagens, mas revela que acompanha os comentários e os utiliza para o crescimento profissional. A gente é profissional, é trabalhador como qualquer um, a gente pode errar e também vai acertar. E acho que, acima de tudo, tem que ter o respeito, né? Mas é legal, a brincadeira é legal, eles podem cobrar também, né? Mas, como eu disse, sempre com respeito. Um dos heróis do Bahia na temporada passada. Aliás, do Bahia não, do Bahia. Agora a gente fala do Timbu, do Náutico, próximo adversário do Bahia na Copa do Nordeste. Se liga na história de Ortigoza. O nosso bate-papo especial é com ele. O atacante do Náutico, o paraguaio Ortigoza, que começou muito bem na equipe. Houve rubra, três jogos, dois gols, uma assistência. Você esperava esse início tão bom, Ortigoza? É, na verdade, que vinha com muita empolgação aqui no Náutico. E graças a Deus, estou mantendo uma boa sequência. Também o time está em muito boa fase e isso é muito mais fácil para um, se adaptar mais rápido. O que você encontrou aqui no Náutico? Ah, primeiramente encontrei um pessoal aí muito bacana, né? Isso é muito importante para um time, para manter uma harmonia muito eficiente, né? Porque a gente está mantendo uma sequência de jogo muito difícil, muito de seguida. E isso é bom, né? Para fortalecer o elenco e isso me ajudou bastante para me adaptar rápido. O Náutico entra como favorito no campeonato pernambucano e na Copa do Brasil também. Como é que você vê a equipe nesses campeonatos? Não, não sei se favorito, né? Como você fala, mas o mais importante agora é manter o pé no chão, né? Sabemos que a gente está em uma muito boa fase, né? E agora vão chegar aí jogos muito difíceis, que são jogos de classificação e é um momento em que a gente tem que focar 100%. O Náutico quer voltar para os aflitos. O torcedor pede a volta para os aflitos. Você já pensou nisso? Você sabe como é esse clima? Você já viu esse clima como era dos aflitos? Ah, pelo que eu sinto aqui, pessoal do clube, pessoal lá fora da torcida, sinto que está com muita saudade do aflito, né? Eu lembro, como falei em uma entrevista aí, que eu joguei em 2009 contra o Náutico aqui no aflito e senti muito a torcida. É uma torcida com muita paixão e que se identifica no estádio e isso é muito importante e pode ajudar bastante o time. Você já chegou no Hortigosa, não? É Hortigol! É, é um apelido que sempre me falam aí no meu país, normalmente já me chamam assim e tomara que aqui no Brasil também possa retribuir com muito gol. Tá bom, Hortigosa, muito obrigada. Sucesso para você no Náutico. Obrigado. Hortigosa, agora para as punições do Bavi Polêmico pelo Campeonato Baiano. Na tela você acompanha agora as punições, se bem que nem todo mundo foi punido, né? Por exemplo, Lucas Fonseca foi absolvido, Fernando Miguel foi absolvido, Mancini foi absolvido, Ramon também foi absolvido. O Canu, por exemplo, pegou 10 jogos no Vitória. Rapaz, Iago pegou 8, Denilson pegou 8, Edson pegou 8 jogos, Vinícius 2 jogos, Rainer 8 jogos. Não gostei muito não, tá? Não gostei muito dessas punições não. Por exemplo, punição apenas em jogos. Se Edson se transferir amanhã no Bahia, ele vai poder jogar e vem para Canu. Punição no bolso, punição também para doer aqui em dias também nos jogadores. Não só punição de jogos, mas essa é a minha opinião. Agora a gente volta a falar de Copa do Nordeste. Destaque para um jogo bacana para você que acompanha a Lampions League. As informações de Ferroviário e Globo de Ceará Mirim. Na Copa do Nordeste, uma derrota significa muito mais do que perder uma chance de somar 3 pontos. Um revés no maior regional do país pode ser até um adeus antecipado. Em um torneio tão disputado como o Nordestão, a boa sequência de resultados é obrigação. O Grupo B é um excelente exemplo. Ferroviário e Globo que o digam. Depois de perderem suas duas primeiras partidas, as equipes agora duelam para sobreviver. Com um ponto cada conquistado após o empate sem gols entre as equipes, a situação na tabela ficou bem complicada para quem ainda sonha com a vaga nas quartas de final. ABC e Vitória já dispararam na frente da tabela. O Alvinegro-Portiguai, inclusive, está muito próximo de Carimbar, sua classificação. Uma realidade oposta às de Globo e Ferroviário. Mas para quem acredita que os dois times já estão fora da disputa, é sempre bom lembrar que para estar na Copa do Nordeste, ambos tiveram que deixar alguns gigantes pelo caminho, como Fortaleza e América de Natal. Na luta pela sobrevivência na Copa do Nordeste, só um ficará de pé. Ou os dois morrerão na praia. Nessa batalha de vida ou morte, no Nordestão, ganha o futebol. E você já pode, a partir de agora, lançar o palpite para Ferroviário e Globo através do jogo da velha em Nordeste. Já ouvimos o Marcelo Chamusca, Francisco Diar. Agora o momento é de Marcelo Cabo, técnico do CSA, aqui no EI Nordeste. Ele já está no comando do CSA há duas semanas. Estreou na Copa do Nordeste empatando com a equipe do Salgueiro em 1x1. A equipe agora precisa de três jogos para mudar a história do CSA na Copa do Nordeste. E é a primeira vez que o Marcelo Cabo, que está aqui ao meu lado, participa dessa competição. Você já queria chegar na Copa do Nordeste. Chegou e tem uma missão, digamos assim, complicada, né, Marcelo? É, realmente a gente não está numa situação muito boa dentro da competição. Esse empate diante do Salgueiro não estava nos nossos planos. Mas ainda temos três jogos do retorno e vamos pensar jogo a jogo, passo a passo. Nós temos um compromisso diante do Salgueiro. E se a gente conseguindo vencer, a gente consegue entrar na competição. E vamos passo a passo tentar buscar essa classificação. Quanto matematicamente ela for possível, a gente vai buscar. Dessa tua primeira impressão da Copa do Nordeste, esse teu primeiro jogo, o que é que você pode avaliar? Muito boa. Uma competição muito bem organizada. Uma competição que a gente já vem acompanhando desde o seu início. E cada ano ela está crescendo mais, ela está evoluindo mais. Em termos de qualificação técnica, em termos de competitividade. Então, estão todos de parabéns. E é uma competição que eu sempre tive vontade de trabalhar. E agora estou realizando esse sonho de trabalhar na Copa do Nordeste. E a gente está muito feliz por estar no CSA, esse clube que me deu toda a condição de trabalho. Então, vamos buscar. Tentar buscar essa classificação que não é fácil, mas ainda é possível. Como que é para você, Marcelo, encarar toda essa atmosfera? É muito bacana, né? Graças a Deus foi muito bem recebido pela torcida. Todo apoio ao meu trabalho, todo apoio a todos do clube. E eu digo que a torcida do CSA é nosso 12º jogador, né? Está sempre nos incentivando. Ela é muito importante. E em muitos momentos ela é vital para que a gente possa reagir e ter um comportamento muito bom dentro do jogo. Então, agora o CSA já tem três jogos aí pela frente, pela Copa do Nordeste. Volta a encontrar o Salgueiro. O que é que esse torcedor pode esperar do trabalho do Marcelo Cabo à frente do Azulão? Sim, a gente chegou. Tem duas semanas. A gente tem trabalhado bastante. A equipe já evoluiu bastante e entendeu o meu conceito de trabalho. E a gente espera retomar a Copa do Nordeste, né? Com essas vitórias necessárias para que a gente possa brigar até o final da competição por uma classificação. Tá certo. Obrigada ao Marcelo Cabo, que chegou aqui ao CSA com essa missão de mudar a realidade da equipe na Copa do Nordeste. Como ele mesmo disse, há chances matemáticas. Então, o Azulão vai brigar por essa classificação. Até já. Até já mesmo, Charlene. Porque a nossa repórter Charlene Araújo saiu do CT Gustavo Paiva, pegou o carro e seguiu para o CT presidente Marcos Barbosa para conversar com o Ratinho, jogador do Clube de Regatas Brasil. O jogador Edson Ratinho já está na sua segunda temporada aqui no CRB e tem mostrado toda uma versatilidade que está sendo bem aproveitada pelo técnico Mazola Júnior. Nesse ano, ele já marcou mais gols que na temporada passada. Ratinho, está sendo uma boa temporada para você, né? Muito bom, né? Temporada muito positiva para mim, principalmente nesse início aí, como você frisou bem. Já fiz mais gols do que no ano passado todo. Então, a gente fica feliz por as coisas esse ano estarem saindo pelo lado positivo. O bom também é que o Mazola está podendo te aproveitar em várias oportunidades nessa Copa do Nordeste. Você também está correspondendo bem? Pois é, a gente fica feliz e as coisas estão dando certo, né? Eu tenho essa versatilidade, essa opção de jogar em duas posições e a gente fica feliz por estar dando conta do recado, por estar na artilharia da equipe aí na Copa do Nordeste. A gente espera que as coisas continuem dando certo assim, porque eu acho que não só o mérito para o Ratinho, mas para o autor do CRB, para os meus companheiros também. Agora, falando em mérito somente para o Ratinho, fora das quatro linhas, você também está vivendo um momento bem legal, né? Está esperando aí a sua segunda filha. Como que é isso, Ratinho? Pois é, estou passando um momento muito bom, né? Minha segunda filha está vindo aí, Eloá, para o meio do ano. A gente está bastante feliz por essa bênção que Deus tem nos abençoado, para mim e para minha esposa, para nossas famílias também, que estava muito esperado, mas um aneném para a gente aí. Tá certo. Então, agora faltam três jogos para finalizar essa primeira fase da Copa do Nordeste. O que é que o torcedor do CRB pode esperar do Edson Ratinho com toda essa motivação aí, não só de gols, mas também com a família aumentando? Pois é, a motivação, né? Sempre pelo lado positivo. Acho que a disposição que eu sempre tive quando entro em campo, acho que o torcedor pode sempre esperar isso de mim. A gente espera o apoio dele também, principalmente agora nesses três últimos jogos finais. Desses três, a gente tem dois em casa. A gente espera o apoio deles, porque a gente sabe que com o Rei Pelé é lotado, a gente se torna mais forte. Tá certo. Obrigada. Boa sorte ao Edson Ratinho. É com você, Bruno. Obrigado, Charlene. Família aumentando, tem que trabalhar mais. Boa sorte ao Ratinho para a sua família aí no Clube de Regatas Brasil. Vamos acessar agora o torcedômetro da Copa do Nordeste. Será que o gado na página do Ceará tá bem? Quero saber também do Bahia, por exemplo. Na tela, o torcedômetro da Lantons League. Olha o CRB na liderança. Na cola, o 13 de Campina Grande. Olha o CSA, tá encostando. Na quarta colocação, o Botafogo de João Pessoa, seguido de Bahia e o Ceará. Só lembrando que quem acessar o site do torcedômetro, garante 30% de desconto no plano anual do Esporte Interativo Plus. Mamão com açúcar. Tá esperando o quê? copadonordeste.sportainterativo.com.br Parabéns à torcida do CRB na liderança. Agora a gente vai observar o papo da Renata Andrade com o técnico do Santa Cruz, o jovem e bom Júnior Rocha. Dilceu Rocha Júnior, mais conhecido como Júnior Rocha. Hoje, técnico do Santa Cruz, o gaúcho de 36 anos, começou a carreira de treinador do profissional no Luverdense. Dirigiu a equipe no período de 2013 a 2015 e se tornou um dos maiores técnicos da história do clube. Conquistou o acesso para a Série B. A missão no Santa vai além disso. Quando fui ser contratado, que houve o primeiro contato, explicaram sim o projeto, que é pés no chão mesmo. O objetivo principal aqui é reconstruir a credibilidade, principalmente pagando em dia. E as coisas têm acontecido aqui de uma forma muito agradável, muito boa. Estou muito feliz aqui. Encontrei, me encontrei num clube organizado, que vem reconstruindo do zero em todos os seus departamentos. Os últimos dois anos da Cobra Coral foram desastrosos. Consequentes quedas, da Série A para a Série B e da B para a C. Um dos principais problemas do clube, atrasos salariais. O time para esta temporada precisou ser montado praticamente do zero. Isso foi passado, né? Graças a Deus as coisas aqui estão em dia. Já foi pago o primeiro mês em dia. Está tudo certinho, não tem nenhuma pendência. Então nós tivemos muitos convites negados. E fizemos muitas apostas. E até mesmo eu vim conhecer o clube no andamento do trabalho e vi que a responsabilidade é muito grande para esses atletas jovens aí. E não aguentaram, né? E a gente agora sim conseguiu dividir um pouco o grupo, colocar jogadores mais experientes aí, para que eles dessem conta mesmo dessa pressão. Eu sei que o fardo desses últimos anos não era esse grupo, mas reflete ali dentro. Mas o momento é outro. O time está em evolução. Inclusive é o líder do grupo A da Copa do Nordeste. Júnior Rocha já sentiu gostinho de conquistar uma Copa Verde com o Luverdense em 2017. Agora, só pensa na orelhuda. É meu sonho, né? Juntamente com os atletas aí e o clube, é um dos objetivos. Onde o Santa Cruz entrar vai ser um dos favoritos. A gente sabe dessa responsabilidade, sabe dessa cobrança também. Mas vamos com humildade, né? Com os pés no chão. A gente sonha. Temos que ser sonhadores mesmo de conquistar a Copa do Nordeste em 2018. Mas com humildade e muito trabalho, a gente vai degrau a degrau chegando lá. O jovem Júnior Rocha, comandante do Santa Cruz. Você viu a orelhuda na matéria da Renata Andrade, a taça da Copa do Nordeste. Final de semana, ela marca a presença agora em Fortaleza. No domingão, o dia inteiro, na Praia de Irassema, na feirinha. De duas da tarde até oito da noite para você fazer a selfie com a orelhuda. Também estarei lá. Estarei lá. A orelhuda, eu vou chechudo. Agora a gente fala do Botafogo de João Pessoa. Um bate-papo com o zagueiro e bom zagueiro. E xerifão também. Gladstone. Maravilha do contorno CT do Botafogo da Paraíba. Viemos hoje aqui com uma missão bem importante. Conversar com um dos zagueirões do Belo, o Gladstone. O fim do treino do Belo, hora de nos encontrarmos com o zagueirão do Botafogo Gladstone, meu amigo. E aí, você está bem? Tudo bem. Vamos começar contando para o pessoal de casa um pouquinho da sua história no futebol. Quando é que começou? Então, eu comecei em 2003, meu primeiro ano como profissional no Cruzeiro. Mas, desde categoria de base, cheguei aqui no Cruzeiro com 11 anos de idade. E aí, foi construindo a minha história dentro do clube. E a primeira oportunidade que eu tive foi em 2003, na Copa do Brasil. E de lá para cá, Brasil e outros países? É, eu tive a oportunidade de jogar alguns anos no Brasil, outros fora do país. Consegui jogar na Itália, em Portugal. Tive a oportunidade de jogar agora também, recente, na Romênia. Então, deu uma rodada boa aí. Seleção também? Consegui chegar à seleção, graças a Deus. Tive duas convocações na época do Dunga. Foi muito importante para a minha carreira. Agora, voltando à história do Cruzeiro, em 2003. Eu queria que você visse isso aqui, isso aqui. O que é isso aqui, me diga o que é isso aqui? É uma fralda. O que é que ela representa para você? Ela me remete a umas ideias, uma lembrança muito boa do passado. Obrigado, pô, obrigado. E diga aí para o pessoal de casa. Isso aqui foi muito interessante, essa história que aconteceu comigo. Onde eu passo, eu tenho que contar. Foi um episódio de 2003, como eu disse, na minha estreia como profissional. Eu tinha apenas 18 anos. E me vi na oportunidade de jogar uma final de Copa do Brasil com 18 anos. E ainda não tinha jogado nenhum jogo no profissional. O Vanderlei do Luxemburgo me deu essa oportunidade de jogar. E como era um jogo decisivo, ainda estava muito recente, subindo o profissional. Estava muito nervoso. E aí surgiu essa ideia de na pré-eleição, o Vanderlei do Luxemburgo colocou alguns envelopes em cada lugar da pré-eleição. E aí os jogadores foram chegando. E no meu lugar eram dois envelopes. E aí foi que ele pediu para abrir o primeiro envelope. Era uma faixa de campeão simbólica. E aí ele fez a questão toda de motivação da equipe antes da partida. E eu perguntei, ô professor, eu estou com dois, o que seria o meu? Ele abre aí para ver. E na hora que eu abria, era uma fralda. E aí foi quebrou o clima todinho de tensão que teve. Ele me perguntou, agora a escolha é sua. Você entra para o jogo e eu preciso de usar a fralda ou sai do jogo usando a faixa de campeão. E aí, mas naquela noite, graças a Deus, eu fui feliz e a gente conseguiu ser a grau campeão. A fralda deu sorte? Deu sorte, foi boa. Foi boa para quebrar o clima de tensão que se criou por eu ser muito jovem. E me deu uma tranquilidade muito grande para o jogo. Agora, você também é muito jovem na Copa do Nordeste. E foi justamente por isso que eu trouxe essa fralda, também para lembrar um pouquinho da sua época no Cruzeiro. E para lhe perguntar, já que é a primeira vez que você está disputando a Copa do Nordeste, o Botafogo está muito bem, bem invicto aí na competição. Você troca a fralda pelo título de campeão da Copa do Nordeste? Hum, eu troco, eu queria, eu queria. É a primeira vez que eu disputo a Copa do Nordeste, então eu acho que é uma competição que tem crescido muito e eu acho que o título da Copa do Nordeste representaria muita, muita coisa na minha carreira. E você já deixou seu marco, visto que contra o Náutico você já fez um gol e o pessoal, os torcedores do Botafogo, podem esperar mais do que do Gladstone? Eu espero mais, né? Espero que a gente possa, acima de tudo, continuar com essa sequência boa de jogos e vitórias que a gente tem tido. E se tiver a oportunidade aí de fazer mais gols, é claro que vamos ficar felizes também. Muito bem. Posso ficar com a fralda, viu? Obrigado pelo presente aí, viu, galera? Porque o meu papel aqui é contar mais histórias sobre o Gladstone, claro, na Copa do Nordeste eu espero me reencontrar mais vezes. Valeu, eu te agradeço aí, valeu pessoal do Esporte Interativo, tamo junto, abraço. Valeu. Tamo junto sim, seu Gladstone. Boa, Aline e Galdinho. Ainda falando de Copa do Nordeste, vamos ver agora os próximos jogos da nossa Lampions League. Vem cá, vambora ver. Rodada número 4, a quarta rodada, CRB e Santa Cruz, 13 de confiança pelo Grupo A, Globo e Ferroviário, Vitória e ABC. Teremos também Náutico e Bahia, o Altos recebendo o Botafogo do Gladstone. O Ceará Esporte Clube duela com o Sampaio Corrêa. Que jogão, bicho! E o Salgueiro recebe o CSA no dia 10 de março. Quarta rodada da nossa Lampions League. Só lembrando, final de semana, a Orelhuda em Fortaleza, domingão, na Feirinha Giracema, das 2 da tarde até as 8 da noite. A você do SBT em todo o Nordeste, o meu beijo e o meu abraço. A você do Esporte Interativo, vai continuar relaxando aqui. Vai jogar, ó, um futebol bacana no Ei Games. Beijo, Brasil! Tchau, meu Nordeste! Até sabadão que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho